O, 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 pajé, você é dois, pajé, tu é dois. Vai, Jairmin, vai, Jairmin. Para te trocar de posição. Vai devagar, vai devagar, tá do cara, não tava na mão. Vem, pajé. Costa, pajé. Vai no Jairmin. Mantém assim. Vai, Jairmin. Vai, Jairmin. Vai. Ah, Jairmin, vai, Jairmin. Eu acho que você vai dar uma filha. Jair, Jairmin. Jair, Jairmin. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.